Nós temos o prazer de receber Larissa Maciel, essa atriz maravilhosa, lindíssima, que está na nova minissérie da Rigi Record, José do Egito. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Ana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu tenho que começar te falando da sua coragem de cortar o cabelo tão curto. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. E olha, primeiro, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa transformação dela. Tiziane vai estar aqui no palco desfilando alguns dos figurinos da minissérie. E a partir de agora, você vai acompanhar essa metamorfose da Larissa Maciel, que ela teve que encarar. Sati, uma das mulheres mais famosas da Bíblia. E a Larissa, olha, ela não teve medo não, gente. Enfrentou a tesoura e foi em frente. Quem vê esta mulher linda diante do espelho, nem imagina a coragem que ela teve para chegar até aqui. Larissa Maciel é Sati, uma das principais personagens de José do Egito, a nova minissérie da Record. Veja como está acelerada. É o ódio que me faz ficar assim. A atriz que já representou a cantora Maísa, também na TV, agora vai dar vida a outra mulher poderosa. Aqui está o senhor Pentéfilo, senhora. Obrigada, Rapu. Servo fiel. Sati é casada, mas não mede esforços para conquistar o homem que deseja. Um deles é justamente José, o protagonista da história, interpretado pelo ator Ângelo Paesleme. Já esteve com uma mulher antes, José? A senhora, por favor, pare com isso. Não me acha bonita. Não sente desejo por mim. Na minissérie, Larissa Maciel dispensou truques e efeitos especiais. E se despiu de toda a vaidade. Um esforço que valeu a pena. Para ela poder interpretar esse personagem tão rico, ela vai ter que passar por uma mudança radical. Bem radical. Bem radical. Atrizes de Hollywood também já fizeram de tudo para dar mais credibilidade às personagens. No papel de uma oficial da marinha, Dame Moore tozou as madeixas para provar ao restante do batalhão que é mulher. Mas não é sexo frágil. Larissa não quis saber de choro. Decidiu fazer a transformação com bom humor. Foram quatro cortes diferentes, até encarar a máquina 2. A tesoura afiada de Celso Camura, o cabeleireiro das estrelas, comandou a sessão. Um bom presente que eu podia ganhar era assim, Larissa, com esse monte de cabelo. O primeiro penteado foi só um aperitivo para o que vem por aí. Os cabelos longos ficaram ainda mais volumosos. Corta daqui, estica de lá. E Larissa ganha um novo visual. Para a segunda sessão de fotos, Celso Camura traz uma Larissa ousada. Rosa. Rosa. Rosa, eu gostaria de cabelo lindo, da vida. O tese. Mas escolheria, estaria assim. Gostou, está aprovadíssimo. Nossa. Eu acho que o rosa com o olho azul, acho que ficou perfeito, né? Perfeito. Próximo passo. Que tal sentir o poder de uma loira fatal? Você já teve os fios tão claros? Não, assim, loiro, loiro, não. Pena que ela vai sentir essa loira fatal só meia hora, né? Meia hora minha. A brincadeira deu trabalho, mas valeu a pena. Você acha que esse visual passa, assim, qual seria a personalidade de uma mulher? Uma mulher bem excêntrica, né? Mas tanto glamour dura pouco. A tesoura já está pronta para entrar em ação. O cabelo de Larissa fica agora mais curto e escuro. Ai! Ela está a um passo de passar a máquina e virar sátil. Somente uma coisa pode aplacar. Em José do Egito, Larissa vai usar oito perucas. Algumas têm apliques em dourado, como o ouro que os egípcios usavam em modelos feitos para pessoas nobres, poderosas como Sate. E eu quero... você... agora. Chegou a hora da grande virada de Larissa aqui no salão. Depois de quase 14 horas de intensas e grandes transformações, chegou então o momento mais esperado. Larissa se prepara para se despir de qualquer tipo de vaidade e se entregar de corpo e algo ao personagem. Não, eu me preparo para a chegada da Sate, que esse é o grande momento, né? Esse é o grande momento. Larissa não recua. E a máquina vai tosando o cabelo da atriz. Pode abrir os olhos? Pode abrir os olhos, Sate. Gente! Um sacrifício saboroso, confessa a atriz. É uma característica dos egípcios, né? Todos os egípcios usavam cabelo raspado e usavam as perucas. Então fazia parte, estava no texto. Quando eu estou interpretando papel novo, eu gosto de me entregar a ele o máximo possível. A minissérie José do Egito é baseada numa passagem da Bíblia. Conta a história do homem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. No Egito, José foi trabalhar na casa de Sate e por causa dela, acabou preso. E ela tem uma função muito importante na história, né? Porque ela é responsável pela segunda grande reviravolta na vida do José. A primeira é quando ele é vendido como escravo pelos irmãos e a segunda é quando a Sate acusa ele injustamente e manda ele para a prisão. A saga de José do Egito, aqui na Record, 9h45 da noite. E a Larissa Maciel está com a gente aqui ao vivo no estúdio do programa da tarde. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa maratona capilar de 14 horas. Como será que a Tiziane Pinheiro ficou no traje, né? Usado pela Bianca Rinaldi nessa minissérie José do Egito, que é o traje da Tani, a esposa do faraó. A gente acabou de mostrar agora a pouco uma maratona capilar. Ela chegou com aquele cabelo lindo que ela sempre teve e foi lá pro salão do Celso Camura, foi mudando, foi colorindo o cabelo, foi cortando. 14 horas de salão. E ficou assim, porque você queria entrar no personagem, é isso? Não. Na verdade, assim, fazia parte da descrição do personagem, uma mulher de cabelo raspado, porque todos os egípcios, homens e mulheres, eles raspavam o cabelo e usavam peruca. Então, assim, claro que não me foi imposto, né? Assim, nossa, você vai ter que raspar o cabelo. Não, ninguém falou isso. Me deixaram à vontade pra decidir se eu ia raspar ou não. Mas eu sou uma atriz que eu gosto de me jogar nas coisas que eu faço. Então, no momento que eu li que era uma característica dela, eu já fiquei imaginando cena tirando a peruca, enfim, tendo a possibilidade de passar a mão mesmo, porque no momento que você maquia, é uma coisa artificial, que tem uma série de cuidados que você vai ter que ter. E a Saty é uma personagem muito sensual, então eu não consegui imaginar fazendo isso com a cabeça maquiada. sem ter o toque do cabelo mesmo. E eu adorei o resultado. Mas você ficou linda com o cabelo curtinho assim. Obrigada. E você tem uma grande vantagem que eu, por exemplo, não tenho. O seu cabelo vai crescer com certeza. Ah, vai. Parabéns. Parabéns. E nós estamos aqui, receita linda, maravilhosa. É uma grande atriz. Sucesso. Obrigada. José Degito é toda quarta-feira, às 9h45 da noite, aqui na Record. Então, estreou ontem, né? Foi super bacana. A gente viu aqui, vocês mostraram as imagens da estreia ontem, né? A gente teve a oportunidade de ver no cinema. Inclusive, todo o elenco já fez uma petição, né? A gente quer ver todos os capítulos no cinema agora. Porque realmente está lindo demais. E nós estamos aqui recebendo, Larissa, com muita satisfação, a esposa do faraó. A Tani. Olha, gente, que lindo. Olha que linda essa peruca. Vocês não têm ideia o que ela pesa. Eu estava falando até com a Larissa aqui no intervalo. Falei, Larissa, como você consegue, né, na hora de interpretar, você ainda ficar com esse peso na cabeça? Você não pode muito ter essa mobilidade assim, né? Olha a roupa que linda. Bianca Rinaldi, me desculpa, tá? Mas eu peguei seu figurino emprestado. A Tani, a esposa do faraó. Olha que lindo. Esse figurino. Olha que riqueza, gente. As perucas, elas são todas diferentes, assim. Então, tem perucas mais pesadas, outras mais leves. Tem perucas mais longas. Ali a gente viu na imagem, né, eu com uma peruca bem comprida. Olha os acessórios também. Olha os penteados, os adornos, eles mudam. E é uma responsabilidade muito grande, viu, Larissa, que a Tiziane está tendo aqui. Porque essa, realmente, esse figurino é o que a Bianca Rinaldi usa, né? Exatamente. É um figurino de cena mesmo. Vê lá, muita desse figurino. Muito cuidado, tô aqui, olhando. Aproveitar e mandar um beijo pra Bianca Rinaldi. Obrigado, Larissa. De nada. Obrigado, esposa do faraó. Você ficou linda, Aninha. Parabéns pela estreia. Quarta-feira, não perca, José do Egito.